Com a publicação digital da Polícia Civil do Estado de São Paulo, eu faço este vídeo de forma bastante direta e objetiva para falar a respeito da preparação em direitos humanos para os cargos de investigador e escrivão, que são os principais cargos, mas também deixando aqui alguma mensagem para o cargo de médico, legista e de perito criminal. O cargo de delegado, dada aqui a orientação de como nós trabalhamos no Estratégia, ficará para um outro vídeo, porque está lá na nossa vertente de carreira jurídica. Aqui eu vou me preocupar especialmente com escrivão e investigador, embora fale também um pouco sobre perito e médico legista. Vamos lá, pessoal. Neste vídeo eu vou tratar de forma direta com vocês, primeiro sobre o conteúdo programático, depois nós vamos trabalhar um pouco sobre os temas que mais caem, que é importante agora num pós-edital você ficar focado nisso também, e por fim deixarei algumas dicas para que você possa organizar e fazer uma preparação bastante assertiva. Tá bom? Então, vem cá comigo que nós vamos começar a nossa análise e primeiro eu quero falar a respeito do conteúdo programático. Em relação ao cargo de escrivão, o que você vai perceber? Você vai perceber o seguinte, que o edital traz aqui direitos humanos e cidadania de forma objetiva, é algum tema de teoria geral, mas nada muito denso, algo bem objetivo para a gente poder abordar. Ele fala depois das convenções e tratados internacionais. Não obstante que ele fale das convenções e tratados internacionais aqui, ao que me parece, eles não estão trazendo todas as convenções ou todos os tratados internacionais. Eles querem que você saiba qual é o relacionamento, como que se dá o diálogo dos tratados e convenções internacionais no nosso ordenamento, ou principalmente os tratados internalizados, discutir quem sabe a questão da constitucionalidade desses tratados, quais são os tratados que têm teor constitucional e assim vai. Depois, o que nós percebemos? Nós percebemos o seguinte, que o edital especifica diversas convenções e tratados. Traz lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, traz também o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que são esses três aqui somados, formam a Carta Internacional de Direitos. Depois nós temos o Pacto de San José da Costa Rica, que já está no contexto da OEA. Aí nós temos a Convenção, que trata sobre a eliminação da discriminação contra a mulher. Depois nós temos a Convenção Belém do Pará, que é a convenção que trata da eliminação da discriminação contra a mulher no âmbito aqui do sistema da OEA. Então tem tanto o sistema da ONU, o ONUziano, como o sistema da OEA. Temos ainda a Convenção que trata sobre a eliminação da discriminação racial, a Convenção contra a Tortura, o Estatuto de Roma, um tema muito bem quisto pela nossa Vunesp. A Vunesp gosta muito do Estatuto de Roma, Tribunal Penal Internacional, então isso aqui é importante ficar atento. Temos ainda aqui, aí depois, veja, aí eu encerro basicamente a temática das convenções. Então vem lá algum grupozinho de teoria geral, como eu falei para vocês, depois tudo isso aqui abrangendo as convenções, e depois na parte final nós temos o quê? Nós temos a temática dos grupos vulneráveis, né? Então ele vem e fala dos grupos vulneráveis, mas especificamente do grupo relacionado ao racismo e da questão da identidade de gênero, homofobia, transfobia, transgêneros e travestis. E ele retorna, depois do nosso conteúdo programático, para colocar o quê? Para colocar também a Convenção do Racismo no sistema da OEA. Então assim, basicamente o que o digital faz? Ele traz, num primeiro bloco, né? Num primeiro bloco, se você quiser assim refletir, né? Uma parte de teoria geral, depois trata de uma série de tratados e convenções, certo? E explora a questão dos grupos vulneráveis em racismo e em identidade de gênero. Isso para o cargo de escrivão. Quando eu olho para o cargo de investigador, nós temos um conteúdo um pouco mais enxuto. Por quê? Porque em relação aqui ao cargo de investigador, a banca faz o quê? Ela traz uma parte de teoria geral, né? E aqui até me parece que essa parte de teoria geral, ela vem melhor destacada, porque ele fala sobre conceito, fala sobre evolução histórica, então aqui podem cair as dimensões de direitos humanos, podem cair toda aquela análise da internacionalização dos direitos humanos aqui. E também esses dois temas aqui, embora eu tenha colocado aqui como teoria geral, eles demandam até uma aula específica em nosso curso, que virá lá para a parte final, em que nós vamos analisar basicamente a questão do Estado Democrático de Direito, cidadania, muito do posicionamento da polícia no contexto aqui da temática de direitos humanos e frente ao tratamento constitucional. Depois disso nós temos o quê? Aí nós vamos naturalmente entrar na discussão das convenções. E temos o padrão, DUDH, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Sociais e Econômicos, a Carta Internacional de Direitos aqui também sendo cobrada. Nós temos, depois aqui, o Pacto de São José da Costa Rica, nós temos a Convenção contra a Tortura e nós temos o Estatuto de Roma. E aí, para por aí. Pode ver que para investigador nós não temos ali as convenções voltadas para a questão do racismo e a questão da mulher, tá? Então nós temos só essas convenções mais gerais, né, Tortura e a questão do Estatuto de Roma. E, claro, tem também uma cobrança sobre grupos vulneráveis, aí sim sobre racismo. Então, assim, no final das contas, né, poderiam até ter colocado mesmo o conteúdo para investigador e escrivão, optaram por não fazê-lo, não tem problema. Melhor, quem vai fazer investigador tem um pouco menos de conteúdo aí para poder se preparar no que diz respeito ao cargo de investigador. Aí, só para encerrar, né, eu até coloquei o print dos dois aqui, conteúdos programáticos, mas, tanto para perito quanto para médico legista, nós temos o quê? Absolutamente os mesmos assuntos. E aqui a cobrança é o quê, pessoal? A cobrança é da declaração, a cobrança é do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, né, não caindo o Pacto Internacional dos Direitos Sociais e Econômicos e Culturais, o Pacto de São José da Costa Rica, e aí, aqui um pouco diferente, né, o Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, tá, que é uma norma, é uma soft law, né, aquelas normazinhas que vêm com orientações, que não tem caráter de ser aqui, propriamente, um tratado internacional, internacional, mas que é seguido pelos estados, é orientado para que os estados sigam, e isso vem dentro da nossa declaração, dentro do nosso conteúdo programático. E é a mesma coisa, tá? Tanto é que eu não vou nem ler aqui, você vai ver que é exatamente a mesma coisa que nós temos sendo cobrado. Ótimo? Então, tá aí para vocês. Beleza. De tudo isso, pessoal, o que mais cai, né, o que eu tenho que focar? Veja, os conteúdos são pequenos, mas eu sei que você tem muitas outras coisas para estudar também. Então, é importante você ter um estudo assertivo, embora eu acredite que dê tempo de você passar por todo o edital. Ainda assim, quando você estudar determinados temas, nós temos que estar um pouco mais atento aqui, por assim dizer, tá? Então, vamos discutir o que mais cai. Olha só. Basicamente, o que tende a ser mais cobrado? Teoria geral dos direitos humanos é bastante cobrada, tá? Naturalmente, ali, né, se você for voltar um pouquinho, eu vou voltar rapidamente aqui para o cargo de investigador, é onde você deve ter um pouco mais de cobrança dessa teoria geral dos direitos humanos, para escrivão nem tanto, até porque a parte de teoria geral de direitos humanos para escrivão ela é bastante enxuta, tá? Então, para a galera que vai fazer aqui o cargo de investigador, fique atento. A Carta Internacional de Direitos deve ser o grande tópico aqui da nossa prova, tá? Por quê? Porque vai abranger, né, se você quiser, só para você saber, né, a DUDH, vai abranger o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, tá? Lembrando que, inclusive, para o cargo de perito e médico legista, esses temas também são explorados, tá? Só que, claro, a única exceção que fica aqui, que corre por fora, é a temática, né, é a temática do PIDSEC que não cai para perito e médico legista, tá? E ainda nós temos o quê? Nós temos ali as convenções internacionais. Aqui as convenções internacionais você vai precisar olhar propriamente, claro, para as outras convenções internacionais, porque nós temos as convenções que estão aqui logo em cima da minha cabeça, aquelas que formam a Carta Internacional, mas nós temos lá a Convenção Interamericana do Racismo, a Convenção Interamericana de Discriminação contra a Mulher, a Convenção Belém do Pará, também as do sistema da ONU, do racismo e da mulher, então, aqui nós temos essas outras convenções. Veja só, como que você vai estudar? Você vai estudar todos os temas, naturalmente, mas, se você fizer para investigador, dá uma olhada com atenção em Teoria Geral dos Direitos Humanos, né, se você fizer investigador, vai olhar também com atenção para Carta Internacional de Direitos e para as convenções. Se você fizer para escrivão, você vai olhar para Carta Internacional de Direitos, muita, muita atenção, e para as demais convenções internacionais. E se você fizer para perito e médico legista, você vai dar uma olhada com mais atenção aqui para a parte referente à Carta Internacional dos Direitos Humanos, tirando o Pacto Internacional dos Direitos Sociais e Econômicos e Culturais, que não cai. Tá bom? Aí, olhando, né, estatisticamente, eu trouxe aqui para vocês essa tela. Olha só. Aqui, o que nós temos? Nós temos um apanhado das questões VUNESP, né, das questões VUNESP nos últimos anos, e, deste apanhado, conclusão, chegamos, né? Teoria Geral dos Direitos Humanos corresponde a 17% das questões de prova da VUNESP na área policial. Direitos Humanos na Constituição, 10%. Veja, ainda que esse tema não seja cobrado de forma tão explícita assim no seu edital, embora eu acredite que possa ser cobrado quando ele fala sobre tratados internacionais de direitos humanos, né, de forma abrangente lá, é importante você ter uma noção, saber quais são os tratados constitucionais, entender um pouquinho sobre o processo de internalização, essas outras discussões, essas discussões, elas devem ser cobradas em prova e corresponder a 10% das questões. Nós temos ainda, né, voltando para os nossos slides, as convenções do sistema da ONU caem demais, né, tanto é que 50% das questões envolvem o tema, depois as convenções do sistema da OEA caem menos, e aqui, pessoal, né, se você quiser, o que que você vai ter que estudar? Você vai ter que estudar o pacto, tá? O pacto, né, de São José da Costa Rica, despenca em prova, tem que entender muito bem esse pacto para ir bem na prova da PC São Paulo. E grupos vulneráveis, cai pouco, mas cai também, então tá aí para vocês, beleza? Veja só, essa é a nossa visão geral aqui sobre os conteúdos. E para encerrar o nosso bate-papo aqui, algumas dicas fundamentais, e eu coloco todas elas para você fazer aqui a análise comigo. Primeira coisa, pessoal, foco onde? No texto dos tratados, tá? O texto dos tratados cai muito, principalmente a parte inicial desses textos. Outra coisa, dos tratados, claro, DUDH e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos cai demais, né? Aqui até tem um errinho ortográfico, né? Pacto Internacional dos Direitos, PIDCP, tá? Caem demais esses tratados. Em relação à parte teórica aqui, a parte lá da Teoria Geral dos Direitos Humanos, seja bem objetivo, tá? Não espero nada muito aprofundado, não precisa ficar lendo doutrina, entenda as ideias gerais, né? Nesse ponto, o nosso curso está muito bem organizado para você se preparar para esses pontos. E por fim, resolva, claro, todas as questões VUNESP, para você pegar o jeitão da banca na hora da sua prova. Então, seriam aqui as dicas que eu traria para vocês. No mais, desejo a vocês uma excelente preparação nessa fase agora pós-edital. Contem conosco, podem me procurar, deixem suas dúvidas, podem comentar o tema. Eu estarei à disposição e do lado de vocês nessa reta final. Fiquem bem, forte abraço e bora pra cima da VUNESP.